Oswaldo Frota Pessoa Além de cultivar uma vasta trajetória profissional como geneticista Deixou um volumoso legado também como educador e divulgador da ciência Tendo publicado artigos, livros didáticos e guias para professores Desde cedo mantinha uma relação próxima com a mídia Seu pai, José Getúlio da Frota Pessoa Era colunista na área de educação para o Jornal do Brasil O interesse pelas ciências biológicas também veio cedo Em entrevista à FAPESP, atribuiu o despertar de sua paixão pela investigação científica A um professor do ginásio que realizava excursões de campo E aulas de laboratórios com as crianças Em 1938, logo após se formar em História Natural na Universidade do Distrito Federal Começou a atuar como professor no ensino secundário E publicou seu primeiro artigo de divulgação científica sobre genética Para a revista carioca Vamos Ler Oswaldo também cursou a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil Onde desenvolveu seu interesse particular na área da genética As décadas de 1940 e 1950 Foram de forte atividade de divulgação para a Frota Pessoa Que escrevia regularmente artigos para publicações como A Revista da Semana, O Jornal e O Diário Carioca Além de colunas fixas no Jornal do Brasil E no Ciência para Todos Suplemento do periódico Amanhã Durante sua atuação como colunista Oswaldo procurava analisar questões sociais Por meio de uma ótica científica Em 1949, por exemplo Publicou em sua coluna no Ciência para Todos Chamada A Biologia ao Alcance de Todos Três artigos em que criticava as teorias pseudo-científicas Que apontavam a superioridade de uma raça em relação a outra Outras de suas publicações antirracistas Incluem um documento racista Impresso em sua coluna A Ciência em Marcha para o Jornal do Brasil E os artigos de divulgação Declaração sobre a Raça E Preconceito Racial Na década de 1960 Publicou diversos artigos sobre a genética E o ensino de biologia Na revista paulista Ciência e Cultura Da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Da qual era conselheiro desde 1950 Para além da genética Outros temas científicos abordados em suas colunas Incluíam astronomia, geofísica, energia nuclear e a bomba de hidrogênio A relação entre o fumo e o câncer E, especialmente, o ensino da ciência e de seus personagens e instituições proeminentes No Brasil e no mundo Além de atuar como professor, Frota Pessoa também publicou livros dedicados à educação científica Como Biologia na Escola Secundária e a série Ciência para o Mundo Moderno A extensa carreira de Oswaldo Frota Pessoa incluiu os cargos de consultor em genética humana Para a Organização Mundial de Saúde Diretor do Centro de Coordenação do Brasil do Programa Multinacional de Genética da OEA Organização dos Estados Americanos, em Washington DC, Estados Unidos E do Centro de Estudos sobre Currículo para o Ensino de Biologia Presidente da Sociedade Brasileira de Genética e da Associação Latino-Americana de Genética Além de ter sido membro fundador da Academia de Ciências do Estado de São Paulo Pela sua atuação na divulgação científica, foi laureado com o Prêmio José Reis No bienio de 1981-1982 Foi também o segundo brasileiro, depois do próprio José Reis A receber o Prêmio Kalinga Internacional de Divulgação Científica da Unesco Oswaldo Frota Pessoa faleceu aos 93 anos, em março de 2010 Oswaldo Frota Pessoa faleceu aos 93 anos, em março de 2020 Oswaldo Frota Pessoa